É com orgulho que esta aposentada mostre os comprovantes de vacinação. Litelmar já está com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19. A quarta dose foi aplicada há dois meses. E é claro que o imunizante contra a influenza não poderia faltar. Todos nós sabemos que se existe uma pandemia, é necessário que haja vacina e que todos tomem. Para a saúde da pessoa e do nosso semelhante, que nós estamos sempre em contato com alguém, então nós temos que preservar a nós mesmos e os outros também. Ela nunca foi diagnosticada com a Covid, mas além das vacinas, até hoje, continua se prevenindo. Até hoje, se eu vou na padaria, eu vou, eu tenho até um uniforme meu que eu digo, né? Eu coloco uma blusa por cima, chego aqui e tiro, vou de sapato, eu gosto de andar muito com os pés vestidos, né? E de máscara, chego aqui, tiro, lavo logo, até o calçado também, a sola do calçado. Eu faço isso também. E com relação à minha saúde, eu me cuido, graças a Deus eu me cuido mesmo. Mas nem todo mundo se preocupa dessa forma. Devido à baixa procura pelas doses de reforço pela população idosa, a Secretaria Municipal de Saúde de Campos montou um polo específico para vacinar pessoas acima dos 60 anos. O atendimento acontece no ginásio do Automóvel Clube, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E é por livre demanda. Não há necessidade de fazer agendamento. Em Campos, das 78 mil pessoas acima dos 60 anos, 66% tomaram a terceira dose da vacina contra a Covid-19. E apenas 42% a quarta dose. De um mês para cá, nós voltamos a ter óbitos na cidade. Desses óbitos, a esmagadora maioria dos 18 óbitos, 17 em pacientes acima de 60 anos. E todos eles não tinham um esquema vacinal completo com as quatro doses. Então, certamente, essa é a principal causa desses pacientes terem desenvolvido quadros mais graves. Então, devido a isso, a gente está retornando uma massificação de informação, abrindo mais postos e também tentando facilitar que esses pacientes consigam se vacinar. Os pais também poderão levar as crianças dos 5 aos 11 anos de idade para vacinar contra a Covid-19 no Automóvel Clube. Mas, será necessário fazer o agendamento através do site da Prefeitura. E tem uma novidade para os menores. Agora, as crianças dos 3 aos 5 anos também podem se vacinar com o imunizante da Coronavac. Nós temos que aguardar o envio de uma nota técnica pela Secretaria Estadual de Saúde para iniciar essa vacinação. Nós temos as doses, pelo menos para iniciar a vacinação dessas crianças, aguardamos a nota técnica e já temos, então, toda a logística preparada para começar essa vacinação. Legenda Adriana Zanotto